O Presidente da República só pode se manifestar nos autos do processo. Eu tenho que receber a comunicação, ler a comunicação, conversar com a minha assessoria jurídica e aí, com o maior prazer, eu comunicarei à imprensa. Esse não é um assunto em que eu possa ficar insinuando o que é que eu vou fazer. Eu tenho que fazer, vou fazer e quando fizer, toda a imprensa brasileira vai saber.